Olha, eu já estava aqui durante o intervalo conversando com a Mariana Ferridávila, que é a nossa nutricionista, e a gente comentava o quanto que nessa mesa aqui, olhando os pratos prontos, todo mundo tem vontade de provar. É porque é gostoso, né? A gente tem aquele, infelizmente, aquele hábito de o resto da sensação de que é ruim, de que, nossa, é tão comum as pessoas em casa jogarem fora o restinho do almoço, jogarem fora, gente, é um desperdício. Isso, né? Cascas, cascas de comida, a gente trouxe aqui até umas opções pra você em casa começar a usar um pouco a criatividade e aderir esses alimentos no seu dia a dia. Olha, por exemplo, aqui sobrou um punhadinho de cada coisa. Isso. Tipo um buburri na hora do almoço, que sobra. Brócolis, um pouquinho de ovo de codorna, um pouco de chuchu, de pepino, de rabanete. Você fala assim, vou fazer o que com isso? Faz um vinagrete. Olha que delícia, gente. Olha que delícia, põe um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite, sal. O vinagre e o sal são conservantes naturais, assim como o azeite. Então você tem pro dia seguinte, você já tem um vinagrete na hora do almoço delicioso. Não necessariamente seu vinagrete precisa ter somente tomate, a cebola. A gente pode usar a criatividade. Deventar, né? Incrementar, faz um picadinho com tudo. Olha que delícia. Sem falar da quantidade de nutrientes que a gente vai ter nesse vinagrete. Exato. Mesmo porque as pessoas têm hábito de, ai, já usei, já cozinhei hoje, amanhã já não serve mais. Não, serve sim. Os nutrientes, se você mantiver em geladeira, tudo certinho, em um recipiente tampado, ou naquele saquinho que a gente consegue tirar o ar, você consegue manter os nutrientes, às vezes dois, três dias. A vitamina C é a única vitamina que ela é mais termossensível. Então com a alteração de temperatura ou com o contato de oxigênio, ela vai oxidando e ela se perde mais rápido. Do contrário, a gente consegue manter muitos nutrientes. Mas aí você chupa uma laranja. Chupa uma laranja e ainda aproveita a casca da laranja aqui, ó. O que você faz com a casca? A casca da laranja, você pode colocar, por exemplo, numa jarra de água, folhinha de hortelã e canela em pau. E faz uma água aromatizada. Fica boa, né? Fica uma delícia a água aromatizada, ainda mais agora que tá começando a esquentar a temperatura. Então é uma água aromatizada, fica uma delícia, super saudável. Na casca da laranja, você tem uma substância chamada delemoneno, que ajuda no combate do excesso de colesterol e de gordurinha visceral, que é aquela gordura abdominal, principalmente a gordura no fígado, que é a estetose hepática. E isso tá presente principalmente na casca da laranja e do limão. Então não joguem fora isso aqui, ó. Além do cheirinho ser delicioso. Fica tão lindo também, né? Fica lindo. Na jarra, fica lindo de vidro. Coloca na jarra, ainda mais quando for receber alguém em casa, fica lindo, fica mesmo. E aí isso vai te estimulando, pra quem também não gosta de tomar água, porque vai deixando um sabor levezinho, cada dia você vai colocando, ó, numa casca de uma mexerica. Exato, a casca do abacaxi. Do abacaxi. A gente já colocou o abacaxi ali, porque o abacaxi vocês podem usar, fazer com a casca do abacaxi um chá delicioso. Ou pode pôr hortelã ou canela, que fica uma delícia. E eu, na minha opinião, um dos chás mais gostosos que tem é o de casca de abacaxi. O suco, eu adoro suco de casca de abacaxi. Suco de casca de abacaxi. Tem muito mais fibra na casca, inclusive, do que na polpa do abacaxi. Só tem que lembrar de lavar bem direitinho, porque ela é mais porosa. Então higieniza bem e você pode usar pra fazer um suco ou fazer um chá. A casca do abacaxi tem bromelina, que é extremamente digestiva. Então após o almoço, principalmente um dia que você almoçou um pouco mais da quantidade que estava acostumado, e deu aquela sensação de mal-estar, Pronto, é uma ótima opção o chá da casca do abacaxi ou um suco com a casca do abacaxi. Eu junto a casca do abacaxi com aqueles olhinhos, quando a gente tira o abacaxi, tem gente que joga fora. Gente, eu quero ficar tanto o abacaxi lá dentro. O miolo, né? É uma delícia. Apesar o caroço, eu adoro comer. É, é gostoso. Muito. Bate um suco com, sei lá, o que tem em casa, tem uma hortelã, tem uma outra fruta, né? Bate, usa criatividade, uns talos. Esse suco, inclusive, que eu coloquei aqui, Kátia, ele é com talo. Na verdade, as pessoas têm hábito de jogar fora os talos, né? Talo, por exemplo, do couve-flor, do brócolis. Então é uma mistura de talos com maracujá. Ah, é? E fica muito bom. Talo de quê? Tem talo, aí no caso, tem a folha da, que as pessoas jogam fora, né? A folha da peterraba. Ah, que delícia. Não é muito bom? Nossa. Folha da peterraba, a folha da cenoura, o talo do brócolis, o talo da couve-flor e o suco de maracujá, natural. Nossa, é muito bom. É muito bom. Gente, sabe o que lembra? Caldo de cana, mas mais gostoso ainda. É, é maravilhoso. É uma combinação, junta tudo. E são coisas que às vezes a gente vai à feira e a gente até pede pra ele retirar, pra gente colocar na... Pede pra levar mais que alguém pediu pra retirar. Exato, vê se não tem. Sobrou algum salinho lá. Você sabe que às vezes tem na feira? Então. Às vezes na feira a gente consegue. Ah, e alguém tirou o talo da beterraba, da folha da beterraba, e até na salada a folha da beterraba é maravilhosa. Que maravilhosa. É muito bom e super saudável. E é super saudável, é uma das que tem maior teor de complexo B. Então é bom pra TPM, é bom pra quem quer engravidar, porque tem bastante ácido fórico, os folatos, na verdade. Tem ácido pantotênico, que é a vitamina B5, então é muito bom pro cabelo. Então os talos, gente, tem vários nutrientes e também tem vitamina C. Você adoçou com o quê? Esse é com xilitol. É um adoçante natural. Parece mel. Parece mel. Dos adoçantes naturais, os que eu mais recomendo são xilitol, talmatina e o estévia. O estévia, ele dá um gostinho mais amargo. O xilitol não dá esse gosto. Xilitol não fica ótimo. É, é uma delícia mesmo. Engraçado, que até pela textura dos talos, fica um suco mais denso. Mais denso, mais cremoso, né? Muito bom. Exato. É gostoso, né? Ótimo. É bom mesmo. Poderia a ele. Olha, vamos ver as dúvidas que chegaram? Vamos ver a primeira delas. Milena. Gosto muito dos molhos e sopas. Existe algum alimento que posso reaproveitar pra fazer isso? Nossa, ótima pergunta. A gente pode usar, por exemplo, vamos supor que no seu almoço você tinha um pouquinho de batata, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de mandioca. Você pode usar esses alimentos que geram cremosidade ou até mesmo a couve-flor pra ser a base da sua sopa. E aí usa os outros vegetais. No caso, se a gente for pensar em cascas ou em farinhas, a farinha de casca de maracujá, ela gera uma cremosidade. E é muito simples de fazer. Basta você descascar, tira a polpa do maracujá, usa pra um suco, pra uma receita, e aí depois a casca você leva ao forno. Até que ela desidrate bem e fique nessa consistência. A gente trouxe aqui, olha. Ela fica sequinha. Ela fica, ó. E aí você só bate no liquidificador, né? Ela é nessa consistência. Essa aqui é a farinha de casca de maracujá. E é um dos melhores alimentos pra combate de aumento de colesterol alto e triglicérides. Além de que tem muita fibra e gera muita saciedade. E é tão simples, né? Então, jogava fora, né? Jogava fora. Em lojas de produtos naturais, você vai pagar 15, 20 reais num saquinho pequeno de farinha de casca de maracujá. Vai em casa. Você pode fazer em casa. Agora, posso fazer uma sopa e quando eu for engrossar essa sopa com a farinha de casca de maracujá, eu jogo assim uma colher de sopa? Isso. Até chegar na textura que eu gosto. Até chegar na textura que você gosta. Isso mesmo. Perfeito. Ao invés, gente, de entupir de raízes. É. De batata. Não, de... Exato. Sempre... O creme de leite, né? O creme de leite, maiseno. Então, assim, farinha, amido de milho, né? Então, é bom evitar esses alimentos e buscar mais alimentos naturais e reaproveitar. Lembrando sempre que o desperdício dos alimentos, além de ser prejudicial para o planeta, você deixa de ingerir vários nutrientes. Joga fora, muitas vezes, a maior quantidade de nutrientes daquele alimento. Às vezes, deixa a casquinha, às vezes, para o passarinho, para o cachorro. O passarinho agradece. Eu falo que o passarinho e o cachorro estão mais saudáveis, muitas vezes, que os donos. É verdade, viu? Então, Milena, siga aí as dicas da Mariana, viu? Vamos ver mais uma. Maria Aparecida, posso reutilizar a água que uso para cozinhar vegetais? Ouvi dizer que muitos nutrientes ficam nelas. E é verdade. Muitos nutrientes, o ideal é a gente cozinhar no vapor, né? Então, usa aquela panelinha que tem vapor, porque você utiliza, você mantém mais os nutrientes no alimento. Mas você pode, caso você não tenha essa panela, se colocar em imersão, mergulhado na água, usar, sim, para fazer até um caldo de legumes, um caldo de carne caseiro. Fica bom, né? Sim. Mas ele cozido no vapor, ele não precisa ter panela própria para isso? Não, não precisa. A gente consegue mesmo fazer com uma panela... Com uma espagueteira, que você coloca pouca água. Exato. Ou então, que você compra um menorzinho que se encaixa. Tem uns, lembra antigos, que você abria assim e ele encaixa na panela? É verdade, ele encaixa na panela. E é baratinho aquilo? É ter uma feira. Ah, tem. E aí, o bom é que você mantém o nutriente, né? Mantém o nutriente, exato. Mantém o nutriente. O vapor é onde a gente mantém mais nutrientes. Lembrando sempre que antes você tem que higienizar bem os alimentos. Não é porque você vai esquentar que você não precisa. Isso é muito comum. As pessoas acham que, ah, eu vou cozinhar, então eu não preciso me preocupar tanto. A alta temperatura no mar. Frango, sobrou um pouquinho de frango. Um pouquinho de cada coisa. Isso mesmo. Faz um prato gostoso. Faz um bolinho. Exato. É super simples de fazer. E no meio eu fiz uma geleinha com uma casca... Geleia de pimenta, né? Com casca da maçã. E ali na ponta tem uma geleinha de casca de maçã com a casca do limão. É maravilhosa essa geleia. Ai, que delícia. Parece ele com carne. Com carne. Não é? Deliciosa. Super simples de fazer. Vou passar os ingredientes. Olha, a gente vai usar esse bolinho de frango que é funcional. Você vai entender já por quê. A gente vai usar 400 gramas de frango cozido e desfiado. Aí tá com uma cara boa. Tá. E é muito bom mesmo. Uma cebola picadinha. Três colheres de sopa de cebolinha picada. Uma xícara de chá de amêndoas trituradas grosseiramente. 250 gramas de grão de bico cozido e passado no processador. Ou então no liquidificador, né? Ou então no liquidificador, isso. Dois ovos, meia xícara de chá de azeite, uma colher de sopa de gergelim preto torrado, sal rosa do Himalaia ou sal marinho aí a gosto e linhaça dourada pra empanar. Isso mesmo. E aí? Bom, imagine só que sobrou um pouquinho do... Vamos supor, no caso eu usei o grão de bico, mas vamos supor que sobrou feijão ou outra leguminosa. Você vai tirar o caldo e vai passar no triturador pra ficar nessa consistência. Pode ser processador, liquidificador, enfim. O bom do grão de bico é que a gente não tá acostumada a comer. Quer dizer, na minha casa a gente adora a gente comer. No lugar do feijão faz grão de bico. Eu também. E sacia muito mais. Nossa, muito mais. Muito mais. Só não esquecer sempre de deixar de molho o grão de bico. E tira a pelezinha, começa na parte, deixa a pontinha pra frente e aperta. É isso mesmo. E aí você tira a pelezinha, fica mais leve. Mais leve. Pra não bater, né? Exato. E aí fica nessa consistência. Pode ser com frango, no caso eu tô fazendo com frango, mas a gente pode usar, por exemplo, a carninha que sobrou, um peixe, até mesmo um atum numa emergência em casa, porque eu gosto muito de receitas simples, porque muitas vezes o que eu mais percebo na minha clínica é que as pessoas falam, ah, mas é que eu não tenho tempo. Então tudo aqui é muito prático, né? É. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A cebola, então vai colocando tudo no mesmo... Um pouquinho de cada coisa. Exato. Não tem a cebolinha, pode ser salsinha, ou pode ser, por exemplo, sobrou um pouquinho da couve, do espinafre, algum verdinho ali, coloca junto. No caso eu usei as amêndoas, não tem amêndoas, pode ser castanha do Pará, pode ser as nozes, pode ser um mix, inclusive. Um pouquinho de cada. Os ovos. O que torna um alimento, um prato funcional? Quando você tem ingredientes neles, que tem benefícios para a saúde, no caso de prevenção ou até mesmo de tratamento de doenças. Então, por exemplo, as amêndoas são funcionais, a linhaça é funcional, o sal rosa, o... Vamos lá. O grão de bico, então são alimentos funcionais, eles trazem benefícios para a saúde, para tratamento de doenças mesmo. O sal, pronto. E rende? Rende, rende. Rende três vezes essa quantidade de bolinhas, é que eu não coloquei muito. Então, aí eu já lavei minhas mãos, cheguei os anéis. Tem que mexer bem. Tem que mexer bem. É super simples. E aqui você não vai ter nenhum espessante, né? Não, não tem farinha nenhuma. Olha o cheirinho, delícia. É, é muito gostoso. E aí vai mexendo. Depois que você misturar tudo, aí você faz as bolinhas e coloca para passar na linhaça. E vai para o forno. E vai para o forno. Eu coloco de 20 a 25 minutos no forno a 220 graus, pronto. Gente, olha que prático. Então, e fica gostoso, viu? Ah, isso eu quero um ter, quero provar. Então a gente faz as bolinhas. E para a criançada, isso é ótimo. É ótimo. E pode usar o feijão, por exemplo, que sobrou do almoço. Um feijão branco. Um feijão branco. Pode usar, no caso que eu falei do frango, desfio uma carninha que sobrou. Uma lentilha. Uma lentilha. Muito bom. E a lentilha também tem muita fibra e sacia. É bom um alimento que tem bastante fibra, porque você não tem tanta aquela compulsão. Você come pouco e já se sente mais saciado. E tudo é uma questão de costume também, né? Tudo é uma questão de costume. Como é que eu vou limpar aqui? Então, falando, gente, de uma receita gostosa, vou provar já, mas muito econômica. Muito econômica. Aí você fala, ah, o grão de bico tá caro. Gente, feijão tá caro, tanta coisa tá cara. Tanta coisa tá cara. Mas comer fora é muito mais caro. Muito mais caro. Ao invés de você comprar só o feijão, vai buscando outros alimentos que também sejam legais para a saúde, né? Pronto. Ó lá. Forno, seteiro de 100 graus. Pré-aquecido, aí eu coloco 200, 220 para fazer. Vou provar. Pode. E você pode também congelar antes de assar. Que delícia. Você pode congelar. E essa geleinha de quê? Casca de maçã com pimenta. Eu juntei três pimentinhas. Que delícia. Não é gostoso? Menina, parece que é massa de coxinha. É. Fica muito bom, né? É o frango. Dá pra fazer também no lugar do grão de bico, dá pra fazer com couve-flor. E fica maravilhoso. Tá bom. E aí fica menos carboidrato ainda pra quem faz algum tipo de restrição. Menina, que delícia. Não é muito bom? Nossa senhora. O de peixe fica parecendo bolinho de bacalhau. E não vai batata, não vai espessante, não vai amido de milho, não vai farinha. Você nunca pensou em fazer um livro de receita? Sim. Ah, menina, de minha. Olha, fico eu caçando suas receitas depois. É muito gostoso, né? Não, na internet, na vida. E é simples. Você viu a velocidade que a gente fez? E não esquece que vai render muita coisa. Muito bom. Vocês podem congelar em casa, porque às vezes a pessoa, ai, mas rende muito, eu moro sozinho, eu moro só e meu marido. Congela. Coloca tudo antes de assar e leva pra congelar. Muito gostoso, né? Nossa, maravilhoso. Com a gelinha de limão também fica muito gostosa. Tutu, vem provar pra você ver. Maravilhoso. Melhor parte, né, Tutu? Gente do céu, parece massa de coxinha. Eu amo grão de bico. Você gosta? Eu também gosto. Uma plop, você vê que delícia? Hum, mas você não sente o gosto do grão de bico? Não, fica bem suave. E de tempero, são os temperos básicos. Olha essa geléinha, que lúdia. Essa geléinha é gostosa, né? De limão. Muito bom. Não é bom? Ai, que bom. Nossa, não é bom demais, Tutu? Faz no aniversário. Faz no aniversário. O de peixe, ele fica parecendo o de bacalhau. É verdade. É bom, né? Delicioso. Não é muito gostoso? Ai, que bom. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pode comer quantos? Ah, dá pra comer, no caso desse, dá pra comer uns quatro, tranquilo. E nem precisa de mais, porque o grão de bico sacia bastante, não é? Então, às vezes, como um lanchinho de carne. Tem as castanhas. Exato, a linhaça que sacia. Então, às vezes, como um lanchinho da tarde. Ai, não tem o linhaça. Pode ser chia, pode ser outra fibra que você tem em casa, pra empanar até aveia. Então, só pra empanar e colocar no forno. Mas o bom da linhaça fica crocante, né? Parece que ele foi frito, né? É, parece que foi frito. Ai, gente, parece que foi frito. E embaixo, ele até fica com casquinha, ó. Ó, fica douradinho. Ai, gente, só que maravilhoso. Deus doido. Fai, agora que eu fiz a mão, sou obrigada a comer. Põe a mão em tudo, né? Gente, diviné. Obrigado, viu, Katia? Gostou, né? Olha, lembrar o site. www.marianaferredavila.com.br Pegar aqui a gelinha. E o Instagram, arroba, Dica Doutora Mariana. Lá tem os telefones e tudo mais, Doutora Mariana. Mas, gente, só fazendo e provando, pra você ver a delícia que fica. Ao invés de a gente falar, eu não gosto disso, ou é estranho isso, faça, coma e depois você tira as suas conclusões. Só que a gente... Muito bom. Que bom. Eu fico feliz. Vou comer mais um? Então, com esforço, né?